Sabe isso aqui ó E ela não tá refém, eu vou Ok, me atende Vai, vai, vai Vai que vontade de pegar meu celular na parede Ok, me atende Vai que vontade de pegar meu celular na parede É o que eu escuto quando ligo pra ela Faz o seu cara, esse é o recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Faça um novo barulho pro Matheus Fernandes aí, galera Tem que respeitar, tem que respeitar, hein Essa parte é com vocês, essa parte é com vocês Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai que vontade de pegar meu celular na parede Vai, vai 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 É o que eu vi junto quando eu ligo pra ela